Meu Deus do céu, olha o meu Deus do céu, lá dentro do banheiro. Puta que o pariu, eu não gosto de enganar não, eu não gosto de enganar não. Apenas se fiz, o senhor diz que ela sabe por lhe dar, vai tirar a gasolina e é por causa de quem? Então, se fosse esperar o SUS, para o senhor ter o aparelho de graça, o senhor não ia conseguir não. O SUS? É, ué. O que o SUS? O senhor não sabe quem é o SUS? O SUS é o Sistema Único de Saúde do Brasil. O SUS? SUS. 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 SUS? Isso. A gente tem para ir. É, para ir, é, para ir. Olá, pessoal. Hoje, levamos o senhor Luizinho para encontrar com suas irmãs e seus irmãos. Não foi fácil. Para sair da casa, foi uma demora impressionante. Luizinho entrou no carro e não parou de falar um minuto sequer. Ao chegar na casa das irmãs, ele já chegou dizendo que não podia demorar. Tinha que ir embora porque tinha que tratar das criações. Mas o nosso menino zancado, hoje estava com muitas dores no pulso. Tivemos que medicá-lo, comprar remédio e também aplicar a injeção no senhor Luizinho. Hoje, pela primeira vez, eu vi um menino chorando de dores. Mas foi emocionante. Ele ficou encantado com o fogão novo das irmãs. Mas não perdeu tempo de dizer que o pobre é ele e os irmãos são ricos. Esse é o nosso leite. Deixe o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho. Nos ajudem a levar para o Brasil e para o mundo as histórias de vida aqui do nosso estado de Minas Gerais. Luizinho, o que você está fazendo? Esquentando a mão? Esquentando a mãozinha? Por quê? Vamos no médico? Vamos no médico? Vamos no médico? Vamos, vai para o que? Uai, você está com a mão doendo. Tem jeito. Não, não, eu estou com a mão do médico. Tem uma hora que eu vou passar. Então, vamos... Vamos lá por lá no estídeo? Vou no estídeo. Já foi? Não, vou. Ô, Luizinho, vamos passar no pronto-socorro, você tomar a injeção para aliviar a dor. Vamos. Vamos, sim, vamos. Então, vamos. Vem aqui, deixa eu ajudar a se arrumar. Vem. Fica se sentindo dor, não. Vamos. Não, não, eu estou com a roupa. Não estou com a roupa, não. Então, isso que eu estou falando. Vamos trocar de roupa. Isso, vamos trocar de roupa. Ó, você não grita comigo, não. Eu não peço a roupa, não. Você não me xinga, não. Eu peço a roupa, não. Ah. Vai lá se arrumar, Panaídeo. Ó, aqui está inchado, ó. Aí, ó. Está inchado e doendo. Olha a altura que está. Quer café? Tem um café aqui, ó. Troca de roupa primeiro, lá depois eu tomo café. Você quer comer rão de casa? Depois. Eu não posso comer muita jope de caba, não. E eu quero, onde que tem? Vai lá, tem muita brilha de cabelo. Vai lá trocar de roupa, nós irmos no médico. Eu vou não te acender, não. Eu quero saber, não está oferecido. Desde muitos anos, vim de saúde. Não, eu só fico chateado. Eu só fico chateado é com esses que vêm aqui e falar. Só esses que vêm aqui e falar que eu não estou ajudando o senhor. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. O senhor não sabe? O aparelho do senhor praticamente já está garantido. Se o senhor fosse esperar pelo SUS, ia demorar mais de dez meses. Se o senhor conseguisse receber. Esperar tudo? O aparelho do ouvido do senhor já está praticamente garantido. Praticamente eu já consegui o aparelho. Está quase pronto. Falta pouco. Se fosse esperar o SUS, para o senhor ter o aparelho de graça, O senhor não ia conseguir, não. O SUS? É, ué. O que o SUS? O senhor não sabe quem é o SUS? O SUS é o Sistema Único de Saúde do Brasil. O SUS? SUS. 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 SUS? Isso. A gente quer ir para... É, para ir, é, para ir. Quando o senhor foi lá fazer, quando o senhor foi lá para fazer o exame do ouvido, o que que a Fono falou para o senhor? Hã? Falou que ia demorar, não ia, que tinha que entrar na fila? Ela não falou que tinha que entrar na fila? Eu tenho que começar a parte, eu não entendi, não. Hã? Eu estou escritando e faz nada. Chega mais para perto de mim que eu falo com o senhor, senão tem que gritar muito. Eu tenho que trocar de roupa, senhor. Então troca de roupa só. Troca de roupa. Vai lá. Minha casa vai tudo. Então eu vou fechar na casa. O senhor, você, o senhor não vai ser bom. Você fez o levado pra cima. Levado até em seis horas no manhã. Tratado com a chufa na hora. E aí, tudo preso. Tudo preso. Tudo preso. Agora, todos troquem de casa. Porque vai assim mesmo? Eu tenho que trocar a casa, a mutilha e a brusa. Olha a mulher que está desporta. Ah. Essa mulher que está dizendo, a mulher, o caçado dela é dessa cura. Dessa cura que ela põe o pé. O caçado. Dá uma costura aí. O que é isso na sua mão? É, o limão. Minha primeira vez foi estendetada. Eu pego a mão dela. Tem um senhor que me ligou ontem. Se eu não me engano, ele é da Paraíba. Ele falou pra gente achar maçã. Fazer maçaroca de maçã com leite. E pegar aquele negócio, o breu. O breu. E dar pra ele tomar. Ele falou que cola que é uma beleza. E amarrar também, fazer na faixa, sabe? É mais de 10 horas. Ótimo. Mas tem que ser com maçã. É mais de 10 horas, mais de 10 horas. Vai trocar a roupa que eu vou arrumando. Essa aqui? Eu vou fechar. Essa aqui é a Rebeca. É a sua? É, é a Rebeca. A Rebeca? É. Então, você também? Eu também. Você botou o nome mesmo de feia? Ela não podia não, ué? Não é feia não, é o nome da Bíblia. Hã? A Rebeca é mulher da Bíblia. Mulher da Bíblia? É, ué. Da Bíblia? É. Explica pra ele quem que era a Rebeca. Ela tem 12 anos. Só? Só. Nossa Senhora. Você já... Dá pra conhecer mais não? Se engordar, piorou. Eu tô falando assim, não é falar mais de ninguém, não. O seu sobrinha... Vai lá, segura-se. O seu sobrinha... Tadinho. Que é só 10 anos. Tem 12 anos, mas não posso falar ali. Ela... A estudou muito estudiosa... Tirou o diploma de... Ela tirou o diploma de... A morada foi doce e se bateu na cena. Ela tirou o diploma de... de administração. Sim. De administração. Ela procurou emprego muito ruim. Administração ganha dinheiro. Mas não acho... Não acho imprevisível. Só quer que tenha casa ganha dinheiro. E não sofre da visão. Sofre da visão? Tem diabetes? Agora eu não sei porquê que ela deu o meu diploma. Porque se ela sofre da visão... E porquê que se podia... Ela não podia virar diploma, não, ué? Ué, podia. Não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver, não. Tem gente que não tem visão e trabalha... Normal, vive normal. Mas ela que tem problema de visão... Ela não podia ter pegado diploma, não, ué? Pode, ué. Pode, ué. Pode. Ela trabalha normal. Pode, ué. Mas ela enxerga pouco, a gente. Eu não falo como, não. Mas tem gente que não enxerga nada... E trabalha na administração... Trabalha em banco. Eles têm o jeito deles de poder ler as coisas. Trabalha do mesmo jeito. Você tá com o tadinho, a menina tá em casa... O pai dela já planejou. O pai dela sofreu no coração, o tadinho. Pois é. É o que ajudou e eu me dirou antes lá. Eles faziam as caixonetas e tudo. O tadinho era massa de homem. Forte. Hoje acabou. Tão palito. Ó. Ele não me contou, não. Ele só falou comigo... Ele tem que pegar pra Deus... Porque eu tô... Sofreu muito a dor nas costas. Mas não contou que sofre de coração, não. Ele me contou com os outros. Os outros que te contou. Vai lá trocar a roupa, nós iremos esse braço... Que tá muito inchado. Vai lá. Vamos tomar um remédio pra escada. Você vai pegando a dor? Daqui a pouco eu tomo ali. E jabuticaba ali, ó. Se quiser, para tem que botar a escada lá. Depois não é pé, jabuticaba. Vamos lá, jabuticaba. Pra não estragar as flores... Que é a primeira remédia que sai da flor, né? Agora o chão tá estivado. Tinha levar a batura e barrer os poçados. Então derrubou tudo. Quer dizer que o senhor achou a Rebeca muito alta? É? A Rebeca é muito alta. É muito grande? É? A Rebeca tá passando a manhã já, ué? Passando? Olha o tamanzão dela. A manhã tem o tamanho normal. Fica aqui perto dele, Rebeca. Vai lá perto. Deixa ela ficar perto de você pra ver o tamanho. Olha lá. Olha lá. Tá tendo o ombro dela, Luiz? Olha lá. Crescer é pra crescer mais, não. É pra crescer mais nem voltar mais, não. Ó. Senão vai ficar difícil, né, Luizinho? Eu conheci, eu conheço muita gente, tem muitos anos aí. Hã? A pessoa é muito gordo. É ruim. Ó, deixa eu te falar. Deixa eu te falar um negócio. O, o, se Deus quiser, o mês que vem você já vai tá de aparelho ouvindo, tá bom? Tá bom. E o Joãozinho? O Joãozinho, o Joãozinho já fez a cirurgia, já saiu da UTI. Graças a Deus. Já tá no quarto. Já tá no quarto. Tá no quarto. Já tá conversando. Já tá fora de perigo. Tá fora de perigo. Tá. É pra onde que? Tirou o estômago dele. Câncer no... Câncer no estômago. E tem jeito? Tem jeito. Arrancou o estômago fora. E agora, como é que funciona? Agora vai viver sem estômago. Vai comer normal. Mas tem jeito de alimentar? Tem. Comida mais molinha. Porque o rapaz aqui tinha sofrendo de câncer e não pode nem operar não, não sei aonde. Pois é. O do Joãozinho tirou um pedaço do esôfago, o estômago inteiro e um pedaço do intestino. Entendeu? Então não ficou nada. Não ficou nada. E pode viver isso mesmo? Pode viver. Vai ter que tomar sopa, mingau de couve, feijãozinho batido. Entendeu? Uma comida mais mole, porque vai direto para o intestino. Não, mas o fígado e o coração não é isso, não, é? Não, o coração está lá. O fígado está lá. Só tirou o estômago. Ah, está baixo. É, só o estômago. Tirou o estômago. Tem um rapaz aqui, moitadinho. O filho da Rosina, que você é emocional, é? Ah, é. O filho da Rosina. Eu perguntei mal dele, porque ele cuidava do esporte dele, quando ele ia para cá na chagadeira. Então ele falou. Eu queria ver com a Adriana depois, eu queria ver com a Adriana depois o seguinte, já que a gente está saindo agora, comprar um remédio spray só para você passar na perna e ver se a gente deixa a sua perna livre para tirar esse abafamento um tempo. Eu quero passar o remédio mato. Comecei a passar o remédio mato. Não vai dar nada não. Vou comprar um remédio legal para você. Nada não. Eu tenho ali, ela senta, a minha cuidada, a minha cuidada curou o joelho do marido dela. Foi uma coisa doida. Hoje você está com o coro ativo? Não, eu quero dizer não. Você tirou? Eu tirei não. Ah, tá. Não. Mas o meu irmão, você não conhece não, mas... O irmão não. Tem sete filhos, tem sete mulheres. Ele tinha o pareba assim. O povo fala pareba, né? O povo fala pareba, o bruxo que cresce. Cresce e o joelho estava encravado. A coroelha só com a rola seca. Rosa seca. No mato. No mato dando. Vamos lá trocar de roupa? Ah. Para ficar à vontade. Tá. Quer que eu troque você? Não. Eu pedi tanto para jogar o televisão hoje. Vamos lá. Por causa da chuva. É, o tempo está feio hoje. Então. Falei um recadão. Você sabe o que é recadão? Você pode deixar aguentar o joelho sozinho. Hein? Não. Não, não. Pessoal. O senhor Luizinho está se trocando lá dentro. Vai trocar roupa. Ele está reclamando. Está com muitas dores na mão. Muitas dores mesmo, né? Depois vamos aproveitar. Levá-lo também na casa dos irmãos. Para rever a Mariquinha. Rever a Aninha. O Aristides, né? E se der tempo também passar na casa nova. Estou chateado para caramba. Porque o senhor Luizinho mora nesse casebre há muito tempo. Muito tempo. Nunca vieram ajudar o senhor Luizinho. Nunca vieram. Mas estão vindo aqui para encher a cabeça do senhor Luizinho. E até mandar ele cobrar dinheiro meu. Já pensou um negócio desse? Que tipo de ser humano canalha? Que tipo de ser humano crápula? Que essa pessoa que vem aqui fazer a cabeça do senhor Luizinho. Por que você não veio aqui ver a situação do senhor Luizinho? Por que você não veio aqui para tirar ele dessa tapera? Para cuidar dele? Para levar no médico? Por que você não veio? Digo mais. Por que você não é homem e vem falar na minha cara? Por que você não me procura para falar comigo? Você deveria ter caráter e vergonha na cara e vir falar comigo. Mas você não tem coragem. Porque você não é homem o suficiente para vir falar isso comigo. Mas é homem para sair da sua casa e vir aqui fazer a cabeça. De um homem de 86 anos, abandonado nessa tapera, abandonado nesse casebre. Faça como eu. Faça como eu. Sai de casa antes do dia nascer e vai viajar. Vai para a rua. Vai ajudar as pessoas que precisam. Vai lá. Vai correr atrás de pedreiro. Vai correr atrás de mão de obra. Vai levar no médico. Vai cuidar. Vai cuidar. Vou falar uma coisa para você. Tenho dó de você que está fazendo isso. Tenho dó de você que está fazendo isso. Porque a mão de Deus vai pesar contra a sua vida. A mão de Deus pesará contra você. Tipo de gente lamentável que não ajuda, não faz nada e impede os outros de ajudar. Mas você não atrapalha o meu caminho. A minha missão é cuidar do seu Luizinho. A minha missão é tirar ele desse casebre e dar para ele um final de vida com dignidade. um aparelho para ele ouvir, levar no médico, cuidar dele. Crápula, covarde. Luiz, está dando certo aí? Está dando certo? Ele está xingando lá dentro. Está lá dentro. Pronto aí? Ele está fumando. Abra aí para mim. Abra a porta para mim, Luiz. Luiz. Abra a porta para mim. Abra a porta para mim, é isso? Abra a porta, já se trocou, ué. Não quero bolacha, não. Eu quero ver você. Eu quero ver você. Pessoal, a gente não consegue enxergar absolutamente nada aqui dentro da casa dele. Está vendo? Essa é a situação. Eu fico triste. Por quê? Ninguém nunca veio ajudar o cara. Ninguém nunca veio tirar ele dessa situação, sabe? Mas é capaz de vir aqui para poder falar besteira, né? É capaz de vir aqui para falar besteira para ele, entendeu? Como que pode, né? Uma situação dessa lamentável. Essa é a vida que ele está levando. Olha aí. Forro em tempo de cair em cima dele. Ainda não? Ainda não. As coisas todas abandonadas. É feio, né, Adriana, a situação, né? Só quem está aqui... Complicado. Só quem está aqui para saber, é ou não é? Às vezes as pessoas até veem aí pela TV, né? Pelos smartphones, mas não tem a noção do que é estar aqui. Olha lá, o telhado aberto. Aqui quando chove a água cai tudo aqui. Está chegando. Está chegando agora o tempo da chuva, né? Deixa eu ir aqui fora. Já fechou tudo aqui? Já trancou tudo, né? Já mostrar a casinha dele aqui fora. Deixa eu ver. Vai chamando ele aí, senão ele demora bastante aí. Parece que ele está tendo problema com a meia aí. Se eu for falar, não está conseguindo calçar a meia. Aí, olha. Olha lá. Água parada. Essa é a situação dele. As galinhas dele aí. Galinha no ninho. Ver se eu consigo chegar aqui. Pé de jabuticaba. Ele está falando, né? Olha o chiqueirinho onde ele criava os porcos. Ele criava a água. Aí, aqui é o pé de jabuticaba dele. O que ele está falando? Realmente. Realmente carregou bem. Olha. Tem umas frutas bonitas, né? Ai, quanta flor. Isso vai carregar muito. Gente. Olha essa jabuticaba. Olha isso, gente. Olha. Mostrava a vocês, ó. Beleza, ó. Vou chupar essa aqui. Mais uma aqui, ó. Muito bonita. Olha lá. Doce, viu? Jabuticaba doce, ó. Muito boa mesmo, gente. Olha. Pegar. Mais uma. Olha o tamanho dessa. Olha isso, que delícia. E doce, viu? E doce, viu? Doce como mel. Doce como mel. O problema da jabuticaba, vocês que estão me assistindo aí, já viveram na roça, vocês sabem como que é, né? A gente começa a chupar jabuticaba para experimentar e não consegue mais parar, porque é um vício, né? Uma delícia. Maravilha. Pezinho de café. Limão. Limãozinho rosa. Goiaba. Olha aqui como é que está a situação da casinha. Olha os vidros de querosene aí, ó. que ele usa. O que ele usa? Vamos lá. Vamos lá. Para os ninhos. Deixa eu ver. As galinhas voltaram ali. Mais um pé de... Mais um pé... Oi! Mais um pé de café lá. Os galos, que é fechado. Mais pé de café. Que é o paiol dele. Para vocês terem uma ideia, né? Como que vai ser aqui. Aí, ó. O paiolzinho dele, como que é? Essa é a máquina que ele quer levar para lá. Está vendo? Aí. Posso tacar pinho e tal. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Ah! Tem galinha ali também, ó. Galinha. Olha o fogãozinho, a lenha aqui dele. Aí. O fogãozinho que ele fez aqui, ó. Né? Acho que aí devia ser para... Fritar a capada, essas coisas, né? Os pintinhos lá, ó. Pronto! Vamos lá, então. Vamos lá. Fechar aqui. Bramelinha está fechada. Vamos lá. Olha o liquidificador que o nosso amigo mandou para ele. Lá da Praia Grande, está vendo? Passou, falou que ele está em trás da blu. Aí. Aí. Vou embora. Adriana está lá sofrendo com ele, ó. Deixa eu ver se está... Aqui está tudo fechado. Aí ele está muito ruim. Vamos lá. Não, de cá. De cá está boa. Não pode ir saindo. Não, mas aqui está melhor. Essa aqui e essa aqui está muito ruim. Vamos saindo. Não, por aqui. Não, por aqui. Nós vamos voltar por aqui. Não, nós vamos voltar por aqui. É que a história está melhor. Vamos levar ele. Deixa eu passar aí. Deixa eu passar aí. Ele está querendo levar o que? Feijão para o irmão dele? Ah, levar presente para o irmão. Vou levar todos os caras. Eu vou mostrar ele. Você quer levar? Está querendo levar presente para o irmão, né? Está querendo levar presente para o irmão? Eu quero levar o feijão para o meu irmão. Mas você não vai passar por aqui? Pode levar. Cadê o feijão? Não vai passar por aqui, não. Nós passamos. Não, eu tenho uma coisa para me levar para a moça que me aposentou. Quem é que te aposentou? Está ali na Beladina. Ela mora onde? É? Ela mora onde? Na Beladina, Santa Mova. Leva, meu amor. Hã? Leva. Leva. Onde que está o feijão? Deixa eu pegar essa corda. Você chegou lá? Que hora que eu saí de casa, meu Deus? Eu não posso chegar aqui tarde, que eu tenho garim de pinto presa. Garim de pinto está presa. Está reclamando? Deixa eu chegar, tem que estar aqui. É a emolação, Bernardo. Não, ele é demais. Ele é demais. Onde você vai agora, ô Zé? Ô Zé Polvinha. Ô Zé Polvinha, onde você vai agora? Pardo. A minha tia Pardo. Gente, meus irmãos, o que que é isso? Levou eles, levou eles, eu latrei neles. E tudo que as clintas, elas conseguiam. Depois, ó, meu irmão telefone pra eles, ó. Ela não atende de jeito nenhum. Lá de cima das clintas. E eu que lhe vim, a primeira vez, eu vim aqui, levava um, depois vinha, levava um, trazia um, levava o outro. E eu que vinha aqui buscar eles. Escuta uma coisa. Escuta uma coisa que eu vou falar pro senhor. Eu vou acompanhar o senhor até o último dia da sua vida. Ô Dami, às vezes eu morro primeiro que o senhor. Chega daqui. Não é não? Eu não sei, às vezes eu vou morrer primeiro que o senhor. Né? Não, não sabemos de nada, Ivan. Pois é, não. Nós sabemos que Deus faz pra nós. É. Como é que é meu nome? Ivan. Ah, que bonitinho. Café? É que Deus faz pra nós. Olha, isso aqui, que feijão é esse aqui, senhor Luzinho? Não sabe de nada, não é essa vida, não. Que vagem, né? Valeu. Foi aqui. Que feijão é esse aqui? Eu tô pegando a minha... Pelo pão de pão. Isso é vagem? Não, isso é vagem. Isso é fava. Fava? A mulher que me aposentou é apaixonada por isso. Olha lá onde ele tá pegando o feijão. O que é isso que você tá pegando? Vou levar tudo pra tudo dela. Eu não tenho prazo de comer, não. Eu faço pra mim, eu quase lá, acho que eu vou levar tudo. Deixa eu ver o que que é isso. Pegar aqui. Deixa eu pegar. Pega aqui. Pega a mão. Pega a mão pra aqui. Mas o que que é isso, Luzinho? Pega aqui. O que que é isso? É fava. Chama fava. Aquela amarga. Tem que trocar água. Dela. E a mulher gosta que for trazer. Não, tá. Tem aí, não. Tem aí, ó. Tem não. Acabou. Eu despejo. Olha aqui. Tem só um tiquinho. Olha quantos batalhos. Aí. Vai despejo. Aí. Acabou. Ó. 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 Tem o gosto dela que... Ela falou... Ela falou que a mãe dá pra me aposentar. Você entendeu? Você é? Ela falou que a mãe dá pra me aposentar. O que mais que você vai pegar aqui? Ele mora em sua terra. Até o Egembro de todos os lados. Isso aqui também? Fava também? Aí vai. Aí vai. É também. Mas essa daqui... Vou levar isso daqui. Preparado. Porque a daqui é mais nova. Essa vai também? Essa aqui. Mas vai separar porque a daqui é nova. A nova. Essa aí é mais velha. Essa aí é mais velha. Tá bom? O rapaz... Vou mostrar... Você vai levar por esse jeito aí. Isso é feijão branco. Foi. Então eu ia levar por esse plantar. Porque a gente tem três lotes lá. Ele faz planta lá. Eu não vou levar não. Vai não? Não tá. Eu não vou levar uma sacola. O que ele vai pra ele? Sempre espalha as coisas pra mim. Ô, Rebeca. Acatado. Tem uma sacola no carro aí? É. Acatado. Vai. Não fica acatado não. Hã? O senhor espera arrumar a sacola? A Rebeca vai arrumar lá pra nós a sacola. Não. Não tem sacola de vaga ali, ó. Hã? Tem muito sacola ali, ó. Aqui não tem empurga, não? Hã? Tem empurga aqui, não? Não. Aqui na minha casa eu nunca vi empurga, não. Não, né? Lá no terreiro pode ter, mas... Hã? Não. Ele leva pra implantar. Fica na hora de implantar quase. É isso aí, ó. Achou, Rebeca? A Rebeca tá trazendo. Não. Tem sacola ainda. Já tá trazendo ali, senhor. A Rebeca tá trazendo. Eu vou levar seu piadinho, que eu comprei pouco. A mulher fez o quê pro senhor? O que que a mulher fez? Nada pro senhor. A mulher de São Paulo? Nada pro senhor. Te deu alguma coisa? Não. Deu alguma coisa pro senhor? Não, não. É pra mim comer, ué? Leva mais. Não. Tá cheio aqui, Luiz. Não. É só pra implantar. Tem uma punhadinha. Que bom, ué? Ele deu só um pouquinho, só. Hã? Feijão difícil. Aí. É só por aqui. Pronto? Agora fica a toa. Ó, tá pronto. Tá aí. Sobrou bastante. Isso aí é pra mim comer. Ah, tá. É só pra implantar. Vem comer, ué? Agora tem que ir comer farro. Farro tem muita. Então vamos. Aqui, ó. Aqui já jogado fora aí, ó. Tudo é queijo. Ó, ó, ó. Furtado. Vem barro, bora. Tá bom? Vai que eu vou fechar aqui. Basta na chave da casa. Quando tu fala que eu não posso fazer nada com cabeça quente. É. Basta na chave da casa. Que a chave é o que? Qual a chave? A boca. Olha. Vem? O negócio é a chave. Olha a boca dura. Aí eu não tô falando, é. Aí eu não tô falando. Eu tenho que achar a chave. Cadê a chave? Vamos lá. Vamos lá. Eu tô com os negócios. A gente esquece a cabeça quente e fala. Bede nisso. A gente esquece as coisas. Além do que eu tô velho, mas esquece as coisas. Esquece as coisas. Ah, meu Deus do céu. Eu tô falando pra dar. Tô falando pra dar. É questão de frio. Eu tô falando na chave. Minha chave não tá boa, não. Ai, Jesus. Nunca foi. Hoje ele tá escondido. Hoje ele tá escondido. A chave tá aqui, mano. Nossa, meu Deus. Pegou uma feijãozada, velho. Pra levar pra cima. Foi pegando feijão pra levar pra cima. Lá, pronto. Aí. Lá, pronto. Eu fui colocando e ficou. Não chega. Não chega. Não sei tanto assim, não. Não tem jeito. Não tem jeito de eu sair, mano. De casa não, mano. Tinha que mudar a cama. Quem fez? Tinha que ir da casinha. Tava no jeito. Caiu aqui. Eu deixo aqui. Meu Deus da gente. Nossa senhora. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Desligou a câmera? Lá dentro do banheiro. Ponto aqui, ô pariu. Eu não gosto de enganar, não. Eu não gosto de enganar, não. A peste frio, o senhor diz que ela está por lidar. Testa por lidar. Que galera? Nossa senhora. Nossa senhora toma coisa na descrição. Nossa senhora toma coisa na descrição. Tô esperando ele. Uma hora. Tô esperando pra ele vir. Pra se arrumar. Pronto, Luiz. Nossa, que dor. Nossa senhora. Que dor. Nossa senhora. Uma dor terrível. Tio. Eu tô meleço. Eu não vou ficar. Porque a mão de cá não dói. Não gosto também. Hoje eu fumo. Eu vou ter este olho aqui também hoje. Mas eu não adoro terrível. Você vai usar relógio? Hoje. Hoje. Hoje, quarenta. Vem. Você vai usar relógio? Eu vou ter. Catorze é a buticaba. Catorze. E deixa a buticaba é docinha. Catorze é a buticaba. Aham. Eu já levo meus irmãos, mas não tive prato de catar. Eu não simulou. Deixa a porta aqui. Eu fecho ou você fecha? Olha, olha. Olha. Olha aqui. O que é isso aí? Se a gente fechar por dentro aqui. Pode pular. Pode pular. Vê se tá certo aqui. Ajuda aí. Ah, tá fechado. Pega aqui. Pega aqui, meu amor. Tá trancado. Aqui? Tô metendo a mão, não? Ah. Peguei. Peguei. É essa aqui, ó. Eu já conheço aí ela. Dá. Aí, olha aí, ó. É essa. Aqui. É. Tô com a mão do rô aqui. Quer que eu abra? Aqui, aqui. Tô com a mão do rô. Aqui, eu tô... Aqui. Ah. Pronto. Agora se mudar. Agora se mudar. Aí, gente. Agora se mudar. Tem que apertar bem, né? Ah, tem que puxar bem a porta. Aí, vem aí. Aqui, aí, prega na janela e não fecha. Agora, puxa. Puxa agora. Agora, puxa agora. Se eu vender essa casa, esse cadeado ainda não. Esse cadeado aqui, o cabrito mordeu tudo aí. Os cabritos, você foi tudo. Cabrito mordeu o cadeado? Mordeu tudo. Boa. Você tem o mesmo, mas é mais... Não entende mais, não. Os cabritos que eu tinha... Então vamos. É, que é isso. Ah, meu chibata. Tô esquecendo o chibata. Que chibata? Ah, pode me escondar. Deixa eu buscar a chibata. Me dá, deixa eu abrir. Onde que ela tá? Você não acha a mão? Eu acho. Ah, vai abrir. Ah, esqueceu. A chibata... É importante ali. Vale um pouco mais tarde. Vai buscar a chibata. Esqueceu a chibata. Hoje eu tô aguentando nada com essa mão. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Tem dinheiro dele. Não, não, não. Tem dinheiro dele, não. Quem tá me ajudando, eu vou. Tô indo, fazendo o que eu preciso. Aqui, tá vendo aqui, ó. Tem qualquer colírio desse aqui, ó. Colírio? Colírio desse aí, ó. Tem o doutor. Ah, daqui a doutora. Decadron. Vou que eu compro, vai. Eu compro. Mas, doutor, passa agora. Deixa eu pôr, deixa eu pôr, deixa eu pôr, deixa eu pôr, deixa eu pôr. Eu te lavar dela e deixei ela enxugada. Agora. Pouco, vamos a ser. Pega aqui. Olha lá que tem. Eu sei muito bem. Você quer gravar, você quer filmar nós tudo. A mulher de São Paulo nunca mais viu a cara dos meus irmãos. Nunca mais. Estou na frente lá e batendo de gentil. Mas o que que ela fez? Eu tô tentando aqui na rocha. Eu moro lá um pouco na baixa ali. Quando ele tá aqui na rocha, ela sai daí. Tem um dica, tem um dica que me pegou lá. Me pegou lá que o meu irmão falou pra mim. Não foi. Chegou as minhas caras lá. Eu nem sabia que as minhas caras lá, não. Pronto. Me pegou lá. Me pegou lá por causa disso. Pronto. O meu irmão... Não foi que ele... Não foi que ele... Não foi que ele... Essa morrinha... Essa morrinha... Essa morrinha... Essa morrinha não tá aguentando nada. Aqui. Aqui. Aqui, ó. Tendo muito da casa. Cagou da casa. Aí... Aí a mulher me pegou lá, né? A mulher me pegou lá porque eu pularam a cara dos meus irmãos. Ela tava lá, mas eu não sabia, não. Aí cheguei lá e eu tinha treinado três galinhas. Tinha treinado três galinhas e tá cheirando a pele das galinhas. Ah, tá. Se a pele da galinha faz mal. Deixa a porteira que eu vou fechar. Vem pra cá. Deixa eu fechar. Mais meia hora pra fechar a porteira. Eu sei que vai ficar comigo. É gravar nós tudo. As mulheres nunca mais. Eu quero te mostrar a casa. Quero te mostrar a casa. Pra você ver algumas coisas que tá acontecendo. Não. Ô homem. Ô homem difícil. Tu é pequeno, mas tu é difícil, hein? Ô pequenininho difícil. Eu sou o cara que eu sei o que eu quero. Ah. E eu sinto que eu não tenho dinheiro. Porque meus irmãos têm dinheiro ainda. Eu vou arrumar uma mulher pra cuidar do seu. Meus irmãos têm dinheiro. E eu não tenho. Tem. Claro que tem. Tem a minha tua. Tô pequenininho. Vamos. Mas na minha casinha. Na minha casinha. Até pra mim. Até pra mim tomar ônibus. É difícil. Aqui ó. A pra do velho. Uhum. Eu perdi. Aí achou um papel de bala, Adrinha. Deixa eu rir. Achou um papel de bala. Tinha uma bala ali. Deixa eu rir. Eu não posso atacar já. Eu não posso atacar já. É minha criação. Não posso. A minha criação. Isso aqui é meu irmão. A minha bolsa. Deixa eu. Minha bolsa. Eu não ganhei. Largou a bolsa lá dentro. A bolsa é minha documento. Me dá a chave. Você deixou a bolsa lá dentro. Meu Deus. Você ficou achado. Com a minha bolsa vai cair. Pelo amor de Deus. Eita puta. Caramba. Entra aí que eu vou pegar a bolsa. Entra aí que eu vou pegar a bolsa. Pelo amor de Deus aqui. Fazer coisa correndo. Aquela merda mesmo. Correndo? É. Imagina se você não estivesse correndo. Eu não posso ir. Vou chegar tarde não. Ai meu Deus. Eu não posso chegar tarde não. Você tá demorando muito. Essa mão não... 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 Essa aqui não vai dar nada. Chega bem pra trás. Vai. Chega a bundinha pra trás. Pera aí. Vai mais. Vai mais pra trás. Pra pôr o cinto. Não dá pra chegar não. Não dá não? Só isso? Você tá torto? Ah, os pezinhos não alcançam. Ah, é mesmo. Chegou aí. Os pezinhos não alcançam lá. Vou arrumar uma cadeirinha pra você, tá? Arrumar uma cadeirinha de bebê. Tá? Esse é... Dizia bem. É bom. Mas sofrer não presta não. É. Vou arrumar uma cadeirinha de bebê pra você, tá? Aperta ali. Deixa eu ir lá. Fechou a minha casa? Vou... Hã? Fechou a porta ali? Fechei, vou pegar. Aí tem muito barra. Aí tem um bar que tem retiro no meio da estrada. Hã? Aí pra barra tem retiro no meio da estrada. Muitos barra na estrada aqui não tem. Estrada não é boa não, mas o seu carro é bom. O seu carro tem tração, né? Tem não. Hã? Não tem não. Tem tração não. Tem não. Mas passa. Passa o jeitinho todo dia. Passa. Todo dia tá passando jeitinho. O seu carro passa. Aqui vem você no machado, no barrato. E devolta lá. Devolta lá. Olha aí. Mas... Nós estamos perdidos. Hã? Será que tem muita gente que muda a criação na estrada? Hã? O que nem tá me gravando? Quem tá gravando? Eu sei. Eu sei que você quer gravar nós tudo. Eu vou lá porque eu já tratei. Eu não queria sair de casa hoje. Queria não. Eu vou sair de casa, mas o tempo bom. O tempo não tá ajudando. Mas não. Isso aqui fica você. E na onde você mora? Fazer aqui. Botar um carro no interno dessa. Minha espada, mas se eu tivesse morando lá, não. Aí é a beleza. Tá? Se eu tivesse morando lá, na minha casinha, é outra casa. Mas aqui, botar carro. Mas se eu... Mas se eu tivesse morando, não é brincadeira, não. Vai lá, não. Lá eu... Fazer uma sorte. Eu tô indo levar um fogão... Pra Mariazinha. O que é? Vou levar um fogão pra Mariazinha. Fogão? É. Esse fogão... Não, Estela. Hã? Esse fogão vai ser tudo. É, mas eu dei um fogão novo pra ela. A Maria cozinha no fogão areia. Eu dei um fogão novo pra eles. Não, você não... Você não foi no... O senhor não foi na gufa? O senhor não foi na cozinha dela aí em cima, não? Foi. A cozinha areia, não, ué. Cozinha goleia. Fazer comida pra ir lá. E o porteto fechado. O senhor não foi na cozinha do fogão. A pessoa... A gente... O homem é que eu caí mesmo. E quando eu não tinha... Eu tinha duas cabeças. Enquanto eu não vi de tudo, Eu não fico satisfeito. Eu tinha o jeito... Ao ir pra comprar a terra, Tinha direito de duas vacas aqui. Tinha direito de duas. Depois eu enchei o saco, Perdeu a vida de tudo. Pronto. Pedi e comprei o lote. Entrei e comprei o lote. É isso que eu fiz, fiz tudo que eu tinha, depois troquei os animais em duas garrotas, depois ele falou, o dono da terra comprou aqui galéia, nós vamos passar na casa dela, a que vendeu essa terra aqui. Passar na terra dela agora, passar na casa dela, porque eu considero ela, foi eu que me aposentou, a mandou a manhã me aposentar, e ela falou, vai aposentar ele ou você, que mora no seu terreno, aqui é no terreno dela, então hoje eu vou passar na casa dela, quando é para cozinhar de fama, porque ela gosta muito. Se eu tiver lá, meu empregado está lá. Eu mandei a minha casa, para ele lá é fácil, mas eu não chego lá não para ficar de cachorro danado lá. Se a gente vier em casa, aperta. E aí, o cara, está te moedo? Vem cá, gente. Oi, tá? Tudo bom? Tô é! Ai, assim tá bom, né? Não é igual mesmo. Não é igual mesmo. Ele é uma piada. Hã? Ele é uma piada. Eu sou de meu inimigo. Eu quero rezar vocês todo dia. Pra mim eu rezo para você todo dia. Eu rezo todo dia para vocês. Tá bem? Tchau, tchau.